Boa tarde para você que está chegando agora ao Bahia Meio Dia. Agora 12 horas e 20 minutos, 12 e 20. Olha só gente, a gente está de volta para falar agora de um crime que chocou os moradores de Macaúbas, cidade que fica a 400 quilômetros de Vitória da Conquista, região sudoeste. Tatilane Santos da Silva, que estava grávida de dois meses, foi encontrada morta, isso ontem, em um matagal na saída da cidade. Tatilane estava desaparecida desde a última quarta-feira. O marido dela, Idernon Alves, chegou a contar para a polícia que ela saiu de casa para fazer um exame. Isso por volta das duas horas da tarde da quarta-feira. Mas ela nem chegou a fazer esse procedimento. Idernon disse ainda que a última vez que falou com a mulher foi por volta do meio-dia de quarta-feira. Ele estava em casa se arrumando para ir até a clínica. Ele contou também que Tatilane chegou a falar com as amigas pelas redes sociais, mas depois disso o celular foi desligado e a família não conseguiu mais falar com Tatilane. O desaparecimento foi registrado na delegacia de Macaúbas. Além do bebê que estava esperando, Tatilane tinha um filho de outro relacionamento que morava com ela e o marido. A polícia está investigando esse caso aí. É, mais um caso que choca a comunidade, chama a atenção para esse aumento da violência contra a mulher. Os números que a gente vem mostrando aqui todos os dias, gente. Desde março a gente começou a campanha, a TV Bahia começou essa campanha. Está aqui o nosso símbolo, Sou Mulher, Quero Respeito. A gente está sempre convocando você para o combate a essa violência. E essa convocação adianta assim porque as pessoas cada vez mais estão aderindo, estão mais apoiando essa nossa campanha, Sou Mulher, Quero Respeito. Olha só. Olha só.